Amiga, vou ter que sair do Roblox por 5 anos. Por quê? Não dá pra falar agora, vou ter que sair. Laura Bela saiu do jogo. Vou entrar num grupo para fazer amigos. 5 anos depois. Faz tempo que eu não jogo esse tal de Roblox. A Júlia está online, vou entrar no servidor dela. Gente, a minha amiga quer entrar no grupo, ela pode? Sim. Sim, Laura Bela entrou no grupo. Oi, gente. É como a 2017. Zero fala assim dela, João. Laura Bela saiu do grupo. Olha o que você fez, João. João, eu vou te expulsar pelo que você fez. João Gamel foi expulso. Amigas, vem esse dar Robux para a Laura. Elas dizem sim. Laura Bela entrou no grupo. Laura, eu vou te dar 10k de Robux. Eu vou dar 30 mil. E eu 20k. Fale ideias da parte 2 nos comentários. E aí, eu vou te dar 10k de Robux. Então, vamos lá. Vamos lá.